Salve, salve galera, ConanBR aqui, muito prazer ter vocês por aqui, passando para deixar aquele recadinho para quem ainda não é membro do nosso canal. Temos já disponível no nosso canal, além do nosso QR Code que está aparecendo para vocês aí na tela. Temos a opção de Super Chat, que você manda uma mensagem destacada no chat e eu leio para vocês. E temos o Clube de Membros, que é uma assinatura onde você vai ter acesso a conteúdo exclusivo e o melhor de tudo, é super barato, é R$2,99. Além de ter acesso a conteúdo exclusivo, não tem propagandas. Ou seja, você vai assistir um conteúdo inteiro feito com o maior carinho por mim, em offline, sem nenhum tipo de propaganda ou comentários que vocês estão acostumados a ver em live. Então se você ainda não apoia meu canal, dá aquele apoio para nós, dá aquela força para a gente continuar mantendo o nosso canal, mantendo o conteúdo para vocês. Quem quiser me seguir nas minhas redes sociais, é arroba Conabr. E é isso, forte abraço aí, tamo junto e valeu! E é isso, forte abraço aí.